Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, ao canal da Luciene com I. E é isso aí galera, estou para mais um vídeo para vocês e eu resolvi fazer um pão de queijo. Bora para a receitinha do nosso pão de queijo que é muito fácil. Vem comigo! Bom, então aqui o que a gente vai precisar para fazer nosso pãozinho de queijo? Eu tenho aqui nessa panela 4 copos de 200 gramas de polvilho doce, que é esse copinho aqui ó, eu medi nele. De óleo, eu coloquei ele mais ou menos aqui de óleo, o restante de margarina ou o que você tiver aí, ou manteiga, porque meu óleo acabou e eu enterei com manteiga de leite, com margarina. Que dá certo e fica com um saborzinho muito bom também. Então aqui o óleo com a margarina, pode ser só o óleo né, um copo cheio. E aqui, nesse mesmo copo, eu vou colocar meio de leite. Pode colocar esse aqui tudo. Eu não gosto de colocar ele cheio, porque parece que o pão de queijo fica muito mole. Então, eu coloco mais ou menos isso aqui de leite completo com água, porque a receita é um copo de leite e um de água, mas aí eu coloco mais água do que leite. Então aqui eu coloco esse tanto de leite inteiro com água, que vai dar um, né, assim. E aí eu venho com outro, um e meio de água e meio de leite. Ou, se você preferir também, pode pôr um de leite e um de água. O meu eu faço assim. Eu provei o queijo e o queijo tá bem puxadinho no sal. Eu não vou pôr sal aqui, eu vou começar a amassar, a hora que eu terminar de amassar, que eu vou ver se precisa pôr mais sal ou não, porque como o queijo é salgado, né, perigoso errar a mão. Aí, ó gente, ferveu, né, nossa mistura ferveu. Agora eu vou colocar ela aqui, ó, vou escaldar esse, esse polvilho. Vou dar uma pré-cozida nele. Pra depois a gente amassar. Aí aqui mistura bem, deixa esfriar. Aí depois que esfriar o ponto que você consegue colocar as mãos, aí você já pode incluir os ovos e o queijo. Eu gosto dessa panela aqui porque parece que é melhor pra amassar. Lá em bacia de plástico a massa escorrega e parece que não fica a mesma coisa. Quer comprar ainda uma gamela. Aquelas gamelas antigas de alumínio. É ótima pra amassar pão de queijo. Gamela de madeira ou de alumínio. Todas duas. É bonita demais e é muito boa também, né? Bom, pessoal, aqui já tá, a temperatura já dá pra suportar o calor. Não precisa esperar esfriar tudo porque fica mais difícil pra você amassar. Então, deu pra colocar a mão, aguentou, pode, já pode colocar os ovos. Aqui eu não falei quantos ovos ainda porque eu vou saber o ponto depois que eu amassar, que eu vou falar quantos ovos eu vou gastar aqui. Aí, tudo que eu usei, o que eu usar nessa receita aqui vai tá na descrição do vídeo embaixo, tá? Abaixa aí nos comentários. Vai tá tudo o que eu usei. Quantos ovos, quantia certinha. A princípio eu vou colocar quatro. Vou amassar. Quebra o ovo sempre numa vasilhinha pra não ter perigo pra você estragar a sua massa, viu? Aqui, conforme você começa a amassar, ela já vai ficando pegajosa e dura de novo. Aí, aqui, você tem que continuar amassando com ovos até chegar no ponto bom de enrolar, né, no caso. Facinho demais de fazer pão de queijo. Olha a liga. Isso aqui é polvilho bom, gente. Polvilho, quanto mais liga dá na massa, melhor ele é. Olha aqui. Que liga mais boa. Ai, quebrar mais ovos. Que já foram quatro, né? Cansa, isso cansa. Faz musculação. Vou pôr mais dois. E o queijo. A hora que coloca o queijo, ele endurece um pouco. Aí, que você vai saber se vai colocar mais ovo ou não. Aqui, queijo ralado, curado. Três copos, viu? Eu coloco três, mas tem gente que gosta de pão de queijo, muito queijo. Aí, pode pôr quatro, quatro, né? Quatro polvilho, quatro de queijo. Não vejo necessidade, fica muito pesado. Sete ovos. Eu acho que já dá. Nesse sete aqui, vai dar o ponto bom. Pronto, pessoal. Tá aqui uma margarina. Vou untar minha mão. Vou passar aqui na massa, pra ela não ressecar. Na verdade, eu faço isso aqui com óleo, mas meu óleo acabou. Vai com margarina. Não tem tu, vai tu mesmo. Dá certo também. Ficar sem fazer o pão de queijo é que eu não vou, né? E agora, é enrolar, né? Vou enrolar uma forma pra assar, e o restante eu vou congelar. Aí, as bolinhas, fica a critério seu. Faz aí o tamanho que você quiser. Ele cresce bastante, viu? Então, deixa mais ou menos um dedo de distância um do outro. Deixa eu passar essa pra ela pra cá. Pra vocês verem. Aí, pode deixar mais ou menos os dois dedos. Um do outro. Não vou assar muito, não, porque se ficar amanhecido, não é a mesma coisa, né? Então, já que pode congelar, assa só a quantia de comer na hora, que a gente vai estar sempre comendo algo saboroso, né, gente? A gente tem que aproveitar. Prontinho, pessoal. Olha só, tudo enrolado. Esse aqui pra assar agora, e esses aqui pra congelar. Eles renderam 59 pão de queijo. Se você quiser uma receita maior, você usa essa dobrada, né? Que aí você vai saber a quantia de ovos certinho. Nesse caso, nessa receita que eu gastei 7 ovos. Você pode dobrar ela, ou você pode pegar um copo maior, desde que você use a quantia certa dos ingredientes que tá aí na descrição. Aí, os ovos é que você vai estar colocando e ver o ponto da massa igual ficou a minha, entendeu? Então, bora pro forno esse aqui. E aí, a hora melhor chegou, né? A hora mais esperada, que é provar. Olha o tanto que eles ficaram lindos, gente. Olha isso. Ó. Vou partir um aqui pra você ver. Ó. Ele tá bem crocantezinho. Ó. Ele tá bem macio por dentro. E bem crocante. E ele, gente. Ó, que ele tá bem quentinho. Passa uma margarina nele. Gente do céu. Bom demais. Hum. Enquanto eu vou comendo aqui, vocês vão curtindo aí. Dá aquela força, dá aquele like. Comenta. Se foi útil pra você, comenta, compartilha o que vocês acharam. Pão de queijo com café, né, gente? Combina demais. Vou pedir pra vocês também. Ir lá no meu Instagram. É arroba.lucienecriações. Sem uma cento e sem uma cedilha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pra você me seguir lá também. E vão lá. Curte meus rios. Que eu tô criando uns rios lá, viu? Legais. Dá aquela força lá, viu? Beleza? Eu vou comer esse pão de queijo bem agora. O sabor da margarina fica muito bom. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou lanchar. Tá bom? E... Tchau. Tchau.